Esse áudio tá bom, você tem que aumentar, baixar Você já colocou? Já Aqui já tá ligado? Só ligado, é só ligar aqui Quer falar? Vamos, eu tenho um áudio Já tá ligado? Nós vamos fazer um teste, moçada Tá ligado? Alô? Agora tá ligado Tá ligado Alô? Não, ele tá ligado Tá ligado Tá ligado Alô? A gente vai fazer um teste só pra ver se o som tá bom lá Vai todo mundo participar do estalhã Fala com o povo da HTP pra fazer outro dia Quarta-feira de manhã não é dia de fazer HTP Não, é que eu que vou participar e vou fazer o HTP Ah, então aí não tem jeito Aí eu não tem jeito Não, é que a criança tava ansiosa e os professores mais ainda, né? Aí eu ainda ia demorar até o fim de semana pra fazer Porque a menina que faz a arte pra mim tava meio complicada O Joaquim pra fazer a análise das fotos Então a gente vai lá pra fim de semana Aí a Renata e a Cátia falam Ah, mas dia de semana pra mim é melhor Então a maioria ganhou Podemos ir? Já começou? Eu já tô conversando, já? Eu não consegui Eu não consegui vir nada aqui não Alô, alô, responda Então, mas aqui eu não tenho No meu eu não tenho Porque você tem que começar Tá com um delay Ah, entendi Agora você falou podemos ir Mais um som, tá bom? Parece que não tá Então vamos começar É, eu ainda não tenho É, parece que não tá funcionando não É, parece que não tá funcionando não Não, mas na verdade é mais pro Instagram, entendeu? Não é pra gente não É a dança das cadeiras? Então nós estamos aqui hoje Para entregar os prêmios para os vencedores do concurso Infanto Juvenil do Rio Botelho Instituto Ruth Guimarães O Instituto Ruth Guimarães foi criado pra promover as obras da escritora Mas também pra sermos agentes culturais Pra gente, é, fazer vocês conhecerem o que é a cultura, como funciona E quando vocês quiserem vir, mais tarde, quando acabar a pandemia Mas vocês quiserem vir pra fazer uma promoção de alguma coisa De um trabalho entre vocês E aí, a Maria Júlia desenhista, ela faz uma exposição de desenho, de repente É, soube, a Maria Júlia tá pra cá, né E eu tô olhando pra lá, é Maria Júlia aqui Ou vocês tiverem alguma outra coisa Conhecerem amigos que fazem música No sábado, às 19 horas, nós tiverem o Marcelo Naná Que vai fazer uma apresentação sobre educação musical Então também vai ser, a gente vai fazer inscrição De dez pessoas somente E aí nós vamos fazer essa, essa apresentação sobre educação musical No dia 13 de junho, a gente também vai fazer uma outra apresentação musical Com o Rafael Vieira Que vai falar sobre o que é a música O que que ela traz de bom pra gente Porque a arte sempre traz alguma coisa boa pra gente, né E o Instituto Ruth Guimarães foi criado pra gente fazer arte Né, em todos os sentidos A arte de brincadeira A arte de fazer, ter conhecimento Todas essas coisas E o Ruth Guimarães escreveu livros para crianças Então aqui nós temos um exemplo, né Nós temos histórias de Jabuti E temos lendas e fábulas do Brasil Então para as crianças um pouco maiores A gente escolheu também as crônicas de Ruth Guimarães Então eu vou começar com a premiação Eu vou pedir então Primeiro para o segundo e o terceiro lugar, tá? Eu vou... Então aqui Como a gente tem dois irmãos que ganharam Um no infantil E outro infantil Então a gente vai entregar os dois primeiros, né? Então, é... A Rafaela Benini Né, vocês podem vir aqui na premia Sim, vai lá Então esse é um presente, um premio pra você, tá bom? Meus parabéns Falou pra todos Falou, obrigada Falou, obrigada A Rafaela ganhou o segundo lugar Ela tem cinco anos Nós vamos colocar todas as fotos no site Instituto do Guimarães E no Instagram também Então depois vocês podem todos participar A escolha da luz dessa foto de uma menina de cinco anos foi fantástica Também a gente vai colocar as análises de cada foto que foi feita pelo Joaquim Maria Bocer E o Rafael, velhinho Que foi o terceiro lugar E o Rafael, velhinho Que foi o terceiro lugar Falou, obrigada Vai, Rafael, vem cá Jair, ela vai fazer uma foto Então o Rafael também escolheu a estação Mas ele escolheu de uma forma muito interessante a inclinação da estação Foi bem interessante Aí aqui nós temos aqui A Maria, que história A Maria Vitória A Maria Vitória E a Ana Caroline Que são da escola Maria Velha Então eu vou chamar primeiro Que também são irmãs Que também são irmãs Que também são irmãs? Que legal Então a Ana Caroline Meus parabéns, Ana Obrigada, Laura É que ela tá de máscara É que ela tá de máscara Vocês me desculpa, né? É que a criança fala um pouco mais bonito E a Maria Vitória Algumas irmãs também Algumas irmãs também E no juvenil Sabe o juvenil É que ela está É que ela vai tirar a porta Não vai tirar a porta A Maria Vitória Vai lá 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 Dá a lana Tirou, Renata? Tirou, dá a lana A lana Desergonhada, né? E nós temos no Juvenil, as fotos são de Natália, acho que a Natália não vou de vir, né? E a outra é a Maria Júlia. A foto da Maria Júlia ficou bem interessante, você tirou de você mesma como? Assim, eu fiz um molde de asas de anjo, aí eu queria fazer como silhueta. Aí então eu me coloquei como se fosse as as ocultas, sabe? Então eu precisei de dois celulares, o meu pra fazer o jogo de luz e o da minha mãe pra tirar foto. Ah, entendi. Porque a gente viu que era você mesma, mas, nossa, como será que ela conseguiu? É meio que um jogo de espelhos ali, né? Não é um espelho, mas são dois celulares. Bem sacado, né? Então essa é a ideia também, que as pessoas sejam bem criativas, né? E façam coisas... Vocês podem abrir os seus presentes, não tem problema! Podem abrir! Vamos abrir pra ver o que que é! Como assim, mamãe? Eles estão com vergonha? Não fica com vergonha não, gente! É assim mesmo! Eu queria tirar outra foto com uma dela, que a senhora pode? Pode, claro! Que eu acho que eu não venho... Ô Pedro, oi, tudo bem com você? Eu falei, nossa, a gente não vai poder premiar o Pedro! Vai ter que passar o prêmio pra outra pessoa! Tá aí, Mauro mesmo! Posso tirar uma fotinho dos dois? Claro, claro! Vai lá! Olha esse! Pode mais? Pode mais? Pode mais? Pode mais! Pode mais! Pode mais! Pode mais! Obrigada! Obrigada! E aí a última coisa é a Natália, mas a Natália vai ser representada pela professora. Eu agradeço demais todos os professores, a UDEC, a Renata, a Cátia, que incentivaram bastante os alunos a participar. E o primeiro lugar... Nós temos três primeiros lugares, né? Então, eu vou começar pela Fabiana, porque a Fabiana é mais velha e vou deixar os pequenos pros mim, tá bom? Não, a Fabiana não, desculpa! É a... Peraí, 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 peraí... É a Beatriz Gabriela, que é o que eu falei, os nomes dos pais, não tem nada a ver, né? Aí uma salva de palmas pro primeiro lugar! Aplausos! Eu queria que você... É... É... Um saquinho, né? Ela pediu... Mas aí eu... A Cátia assina pra mim depois, tá bom? Aí nós temos o primeiro lugar, que foi da Maria Zélia... A Alicia Anaia Dias! Êêêê! Muito bem! Aí... Pira aqui, filho! Pira lá! Aí a mamãe assina pra mim o retorno, né? E... O Pedro Henrique Carbone, que ganhou o primeiro lugar no infantil! Aplausos! Aplausos! Aí, Pedro! Meus parabéns! A gente teve ideias? A gente teve ideias? A gente teve ideias com as boas, viu? A gente teve que funcionar pra tirar foto... Peraí, você fica aí! É a foto da Fiona com os dinossauros! É, a foto da Fiona com os dinossauros! E quando você conseguiu fazer ela ficar quietinha? Ah! Ela tava deitada ali! Ela tava deitada e você só colocou os dinossauros! É! É... Nem... Nem... Nem precisou ficar falando pra ela ficar quietinha, né? Ela é quietinha mesmo! É! Ela fica quietinha mesmo! Ah! Ela fica quietinha! Ah! Agora eu vou dormir, ela fica quietinha! Ah! Então ficou fácil fazer a foto, né? E você gostou de fazer a foto? Gostou também! Ah! Que legal! Então no próximo concurso a gente vai chamar você de novo! Muito obrigada! Meu parabéns! Uhul! Muito obrigada! Muito obrigada a todos! Agradeço que vocês tenham convido! Que vocês tenham... Que vocês tenham... Que vocês tenham convido! Que vocês tenham convidado! Então eu acredito que seja muito bom pra nós! Nós temos algumas ideias que a Renata já deu pra gente, a Kátia, a Odete, todo mundo já está assim, já está todo mundo já se organizando para os próximos eventos. Então, a gente vai tentar fazer o melhor possível e que a gente consiga pelo menos ter esse encontro rápido, mas que faça a gente um pouco feliz. Muito obrigada. E é isso. Muito obrigada por vocês terem. Obrigada. Não dá pra ficar muito perto. E aí, vamos lá. 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 Não. Segunda, né? Segunda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Olha. Olha, como lá. Agora quero uma foto pra Maria. A gente quer tirar uma foto. Depois ele foi tomando consciência dos dedos. Aí o pai falou assim, olha aqui, você não fez certo do concurso. Eu queria fazer uma foto de todo mundo, gente. Ele falou que não vai testar porque você não participou do concurso. Ele falou que não, que ele não participou do concurso. Aqui é o pai administra. Gente, vamos juntar todo mundo para fazer uma fotona? Vamos lá tirar uma foto. Você, né? O que vai fazer? Vamos lá, Katia. Ô Katia, tem a Maria aqui, olha. Olha a Maria. Olha a Maria maravilhosa. Tem pouca sair na foto. Olha a Maria. Olha a Maria. Ela já vai ficar agora. Maria, deixa eu te falar com a sinta. Que bem, eu estava querendo ver aqui de perto. Fazer seu cabelo colorido, saber que você não fez. Tudo certo com você? Tá bom. Quem vai fotografar o... Deixa eu tirar o meu... Eu sou xereta. Pois eu estou lá para cima. Eu só estou testando. Estou testando? Eu sou xereta, agora eu sou xereta. Sem máscara. O sorriso aparece nos olhos. O sorriso aparece nos olhos. Ótimo. Ótimo. Ai, que lindo. X aparece nos olhos. Ô Daniela, você não entrou ali. O pedrinho ficou tão feliz. Taca aqui. Taca aqui. Taca aqui. Taca aqui. Taca aqui. Aê, garoto. Olha que lindo que passou. Olha o Dino. Depois eu mando a sua foto para a Maria. Manda a sua. Taca aqui. Obrigada. De nada. Você vai e você? Já vou. Então tá. Taca aqui. Não me mando com você, tá? Tá bom. Não me esquece hein? Apareça sempre. Eu não ouvi o som. Eu não ouvi o som do telefone. E aí, olha, ela já foi embora, ela já foi um tempinho. O deleite tá muito grande, então eu tô acompanhando. E aí, olha, ela já foi um tempinho. E aí, olha, ela já foi um tempinho. E aí, olha, ela já foi um tempinho, sabe? E aí, olha, ela já foi um tempinho. A gente vai fazer de adulto, isso é bom. A gente vai ficar com a gente, então acho que tudo foi legal e vamos fazer. Sai, Joia, muito obrigada. A criança vai sair de mel, eu já queria que eu fosse uma libra. Ué, mandou. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigado a vocês. Vamos lá. Ah, ela gostou. Gostou de ficar lá. Deixa ela ir. Tchau, obrigada. 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 Será que isso é rápido demais? Né? Veio todo mundo. Veio todo mundo, você sabe. Veio todo mundo, você sabe. Eu acho que os premiados. É, eu falei. Eu vou acenar para todo mundo, aqui ó. Vou acenar para você não. Vai acenar para você não. Vai acenar para você não. Vai acenar para você não. Ai, cê não. Vai acenar, né? tchau tchau até a próxima até mais até mais até vocês até mais até mais e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL